Viaja não firma, CTS kamikaze, Conexão MTR, Imazaki Cadeia não é vida pra ninguém, tá ligado? Enquanto o Daguarita observa, nós só quer voar Chega de sacolinha, de jega, de boi e sofrimento E o pior dia de todos, é o Natal 25 de dezembro, hoje é o grande dia, dia de visita Eu vou ver minha família, em doutor de Natal, vieram me visitar Tava contando nos dedos, pra esse dia chegar Eu sei que tá confuso, mas já já acostuma ao que tu fez de errado Aqui dentro nós arruma, a burguesia me condena porque eu quero sua fortuna Bandido bom, bandido preso, sabe de porra nenhuma O bandido não tá aqui, crancado, tá recebendo outro cargo que foi desviado Então me desviado, porque só os pobres que tá condenado Deputado tomando uísque, nós só tomando no rapo Pobre vendendo droga, traficante Rico recebe droga, é empresário O pobre andando na mira constante E o rico ignorante, escravizando funcionário Cê acha hilário, porque tá rindo da minha cara, cuzão Vai vendo, daqui a pouco a liberdade vai cantar Um salve pros irmão que tá na tranca Pega essa letra como um alvará Pra sua mente ocupar, comece a me escutar A tristeza ocultar, mesmo sem esticulpar Essa fase é só lutar, quando a depressão me par Pra quando eu sair, sua vida querer mudar 25 de dezembro, hoje é o grande dia Dia de visita, vou ver minha família Indulto de natal, vieram me visitar Tava contando nos dedos, pra esse dia chegar Eu agradeço a Deus, por hoje tá vivo Entre quatro paredes, é que hoje sobrevive É embaçado, parceiro, viver nesse lugar Direto a deprê, vem me visitar Já não vejo a hora de sair daqui Já não vejo a hora pro alvará cantar aqui Pagando por meus erros e pelos meus pecados Se meu destino foi esse, fazer o que? Pagando por meus erros e pelos meus pecados Quero sair daqui e me apegar com Deus Foi por nós, só por nós que o filho dele morreu Eu não preciso julgar os crentes, nem pagadíssimo gordo Eu nasci, foi assim, minha igreja é meu corpo 25 de dezembro, hoje é o grande dia Dia de visita, vou ver minha família Indulto de natal, vieram me visitar Tava contando nos dedos, pra esse dia chegar 25 de dezembro, hoje é o grande dia Dia de visita, vou ver minha família Indulto de natal, vieram me visitar Tava contando nos dedos, pra esse dia chegar 25 de dezembro, hoje é o grande dia 25 de dezembro, hoje é o grande dia Obrigado.